Oi amores, tudo bem? Espero que sim, hein? Um beijo da Ju! Pessoal, hoje eu vim trazer um alerta pra vocês. Como todos já sabem, Lula foi condenado a nove anos e seis meses. Só que todo mundo sabe que essa raça de PT, PC do E, seus puxadinhos, não valem nada. Eles estão tentando, de qualquer forma, livrar Lula da cadeia. Preste bem atenção no nome desse canalha, canalha, isso mesmo, deputado Vicente Cândido, só podia ser do PT. Ele é o relator da tal reforma política. Ele propõe que nenhum político seja preso antes das eleições de 2018. Um absurdo, né? Hoje, só pra vocês terem uma ideia, esse prazo são de 15 dias pra nenhum político ser preso. Como eu disse, desde o início, eles querem, de qualquer jeito, blindar o Lula, esse ladrão safado e ordinário. Pessoal, vamos fazer pressão. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, e-mail, telefone desse canalha. E juntos, não vamos deixar essa lei ser aprovada. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, pois, afinal, esse é o nosso canal. Ah, e toda vez que vai ter um mascotezinho a aparecer, é pra lembrar pra você se inscrever. Um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau!